Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa Se saudais somente os vossos irmãos o que fazeis de extraordinário Os pagãos não fazem a mesma coisa Portanto sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Perfeição, perfeccionismo A gente precisa ser libertado do chamado perfeccionismo Há um livro muito interessante que diz assim Livra-nos da perfeição Perfeição como mania Quando a perfeição que Jesus nos propõe É a perfeição do amor Aquela perfeição do Pai do céu O que não significa relaxamento Com relação a prática dos mandamentos Ou a fidelidade às coisas pequenas que precisamos viver Mas em primeiro lugar É acolher essa perfeição do amor que vem de Deus Responder Porque amor Com amor se paga Responder ao amor do próprio Deus Com um amor zeloso Dedicado Firme E também Aí sim Por causa deste amor Nós começamos a fazer bem todas as coisas Uma das expressões dessa perfeição É justamente o amor até aos inimigos Hoje nós celebramos um mártir São Policarpo Bispo de Esmirna E ele Levado ao martírio Alguém diz assim para ele Mas agora Se eu pode mudar tudo isso E ele disse A esta altura da vida Tudo que eu aprendi Tudo que eu vivi Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu vivo Com todas as perseguições E incompreensões Até hoje acontece assim na igreja Quantos julgamentos Quantas análises imprecisas Injustas E no entanto A igreja está aqui E existe para amar Amar a todos Desejar o bem de todos Cuidar de todos E continuará a fazê-lo É palavra de vida eterna